Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla na DLC Ira dos Druidas e eu gostaria de estar mostrando pra vocês um detalhe que está acontecendo no jogo. Inclusive quem tem acompanhado as nossas lives mais recentes tem visto o quanto a gente sofreu com isso e até então não entendíamos o motivo de acontecer. E agora que já entendemos como poder evitar isso, eu acho interessante estar mostrando pra vocês. Mas antes, já deixa o seu like aqui que muito nos ajuda e se ainda não for um inscrito do canal se inscreva agora ativando também o sininho pra não perder nada. Pessoal, na DLC Ira dos Druidas nós conseguimos vários itens novos, inclusive essas belezinhas aqui. As foices, que são a nova categoria de arma dentro do jogo. Já falei e repito pra vocês. A minha melhor categoria agora, velho. A minha preferida. Eu gostava muito de lança, mas velho, eu gostei da movimentação, dos ataques, enfim. Só existem duas por enquanto, mas já tá bom, serve, são bacanas. Acontece que elas vieram acompanhadas de um bug. É verdade, mano. Como diz o diretor narrativo do jogo, né? O Darby. Não é um bug, Calil. É um glitch do ânimos. Então é isso que tá tendo aqui. E assim que esse vídeo for ao ar, eu vou tá pegando o link e vou tá também encaminhando, abrindo, né, um ticket lá na Ubisoft, no suporte dos caras, pra que eles possam ver e corrigir isso o mais rápido possível. Eu acho que a essa altura os caras já viram, já devem estar mexendo. Mas caso não, vamos lá fazer a nossa parte também, né? Pessoal, seguinte, todo mundo viu que as foices, né, elas têm aí ataques rápidos e tal, elas são muito legais, né? Olha só. Da hora pra caramba. Só que, vocês se lembram que durante as nossas lives, os pés da Eivor, do Eivor, que seja, ficavam cheios de coisinhas pulando, mano? Uma hora era água, outra hora era pedra tripidano, outra hora era fumaça, mato. E no PlayStation 5, isso é irritante demais. Não só pelo barulho que fica fazendo conforme você anda, mas porque o DualSense fica tremendo sem parar. A bateria vai pro saco, né? E agora nós sabemos como triga isso, como que ativa esse bug. E na live a gente não entendia. Pessoal, seguinte, foi adicionado junto com as foices uma movimentação nova do personagem. Você sai disparado correndo e aperta o ataque fraco. Quando você faz isso, o Eivor dá uma rodopiada seguido de uma foissada. Vocês vão ver, eu vou fazer aqui. É exatamente neste momento que triga o bug. Vejam só. Eu vou sair correndo e vou dar uma foice, ó. Corri, foice. Olha o pé do Eivor agora. Tá vendo? Olha aí, ó. Já bugou, ó. E olha o barulho que fica. Vocês estão ouvindo o barulho? Isso quando não é pedra. E, ó, eu não consigo mostrar pra vocês agora, mas conforme eu ando e fica esses lances, desses matinhos voando aqui assim, ó, o meu DualSense fica tremendo sem parar. Ó, e não sai, mano. Não sai. Como que você desativa isso? Saindo do jogo e entrando de novo. Pois é. Vocês viram a gente fazendo isso várias vezes nas lives. Quer ver, ó? Deixa eu ver se... Deixa eu ver se buga nas pedras aqui também, ó. Sai correndo. Olha lá. Bugou. Olha as pedras. Olha, pessoal. Olha. Tá vendo? Agora eu tenho aquele matinho do bug anterior, mais as pedras da parte 2 do bug, vamos assim dizer. E, ó, meu DualSense não para, velho. Não para. Tremendo, 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 tremendo o tempo todo. Porque quando o Eivor anda em pedras, né, ele fica tremendo. Isso é legal, né? Só que com o bug, fodeu. Porque fica tremendo o tempo todo. E eu não estou andando sobre pedras. Tá vendo aí, ó? E não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. Para voltar ao normal... E olha o barulho, ó. E para voltar ao normal, você tem que sair do jogo e entrar de novo. Ou pelo menos, né, ir lá no menu principal do jogo e voltar. Bom, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Testem aí. Vê se está acontecendo com vocês também. Mas saibam que eu já estou abrindo lá um ticket na Ubisoft, no suporte, para que eles possam estar repassando aos desenvolvedores. Por hora... Por hora... Se você conseguir se controlar usando as foices, beleza. Pode usar. Está de boa. Mas, se você for como eu, que sai correndo para cima do inimigo e aperta um monte de botão e tal, e do nada, Eivor, com certeza, vai dar essa rodopiada no chão com esse ataque novo, mano, não use essas foices agora. Ao menos, até a Ubisoft corrigir isso, né, não utilizem as foices. Para que você não tenha que ficar tendo esse infortúnio e ter que ficar toda hora saindo do jogo e voltando no jogo. Pelo menos, até onde eu pude ver, isso só acontece com as foices. E no exato momento que você corre e aperta o ataque, aí ela vai dar aquela rodopiada lá. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Olha lá, tudo tripidando ali, ó. Então é isso. Comentem aqui no vídeo, tá? Se vocês passaram por isso também, se vocês entenderam como funciona, se vocês conseguiram corrigir isso de uma outra forma sem ser saindo do jogo, que daí a gente coloca, comenta, coloca no... na descrição, sei lá, enfim. A gente dá um jeito, beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço, tudo de bom. Ah, e assim, um detalhe, né? Se você quiser também tá abrindo lá um ticket na Ubisoft, eu vou tá deixando o link, né, do suporte dos caras aqui. Infelizmente, pessoal, eu sei que muitos de vocês vêm até mim, pô, Cali, eu tô com um bug tal, tô com um problema tal. Galera, infelizmente, eu não trabalho na Ubisoft, eu não sou desenvolvedor e quando eu sei o método de corrigir alguma coisa, eu faço vídeo. Se vocês não viram o vídeo, infelizmente, eu também não sei, entendeu, como corrigir e aí o ideal é realmente abrir um ticket na fonte, que é os caras responsáveis por essa parte, tá bom? Então é isso aí. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Boa!